Mata nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui, batalha da linear Desse jeito, desse jeito, pronto E tentar é o primeiro passo que o sonho sem alcançar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quando a luz apagar a vontade vai acender Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Segundo o fome, fome de caralho, fome de caralho Fome de caralho, fome de caralho, fome de caralho Gerar a conta de vim, 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 vim 3, 2, 1, 1, 1 A perspectiva faz virar realidade pra conceitar outra fase Como se fosse uma moeda, você é uma duas cara Eu não concedo que é a força da morte Isso que você só vê, sua cima toda sozinha do ponte Você é um cara tão leal, o imponente que essa calma é difícil da voz Vote, mas é que te bate, nem nesse combate Você não se destaca, esse cara não tem rimba boa Pela minha coroa eu dou a cara a tapa É por isso que eu tiro esse cara da battle Você sabe que eu trago o rap no meu tipo Ele falando da tapa, eu não tô lá no topo Porque eu tô pro nepo, meu tipo Não, hoje o que o tempo é o seu tipo Porque você tá improvisando de cota E se você não entende como eu faço Eu vou matar esse tio de idiota Pela coroa você dá a cara a tapa E é por isso que eu rimei no beat Só que se o Bruce continuar sendo purgante Ele não mora em Gotham City Ele não mora em Gotham City Eu não sei seu otário, mas o Renan é nada Foda essa monarquia, se ninguém não fosse merecer Eu tava milionário, vai tomar no cu Quero que se foda alguém nada E eu já conheço seu ataque, inclusive isso parece um voo Acabou sua fonte de quente, fala o Red igual monarque Cala sua boca, eu sou monarque É por isso mano que você é um cuzão Se é questão de ser monarque Nessa fita eu venho pra seu rigão Então hoje você vai apanhar Na batalha a Klerby vai ganhar Pois hoje eu matei o Klerby Você escutar o meu povo, então pode pá Então pode pá, então pode pá Você vai se atacar, você vai se atracar Você é uma matracada, na verdade não vai Você vai repetir, eu vou admitir Que hoje você não sabe rimar É muito foda você falar de mano aqui igual a Dan City Só que na verdade do rap você acusa Na verdade mano, você não tem uma proposta Se tiver na sua mesa, aí você recusa Eu já vi a proposta E ela tava com o capção do mato Ele me interromou a caneta E quem diz que um dia eu vou ensinar aquela merda de um concerto Nunca, porque eu não sou de filé Pra um dia perder a minha alma No dia que minha rima valeu meu alma Nunca vai valer o amor que um dia fala Ei, nunca vai valer, mas eu vou matar Você vai morrer, mas vai te atacar Só pra você saber, o que realmente é R.A.P Você tá falando o hotel sobre o Goto City Mas eu rimo nesse pit, nesse desenvolvimento Você tá vendo a diferença entre nós O Batman tem grana, o nosso trito tem talento Porra, é, tem talento Só que minha rima já é um vício Você pode ficar com dinheiro Eles tem uns meninos prodígio Só que cê não entende como que eu te espanco Aqui cê tá impune Sobre podcast você parece o Niuvi reclamando De costume Não, eu não tô reclamando E é por isso que agora você tá apanhando Cê falou que é um menino prodígio Menino sem sentido a nova Porque eu tô colaborando Calma que lembrei o que cê falou Cê falou até de contrato Inclusive eu assinei a questão de óbito E eu acho que eu tô assinando Mas o Batman mora Estogado com a Tancit Mas ele não se acostuma Pois ele não resolve sozinho Ele precisa do asa noturna E tu mojo, mas não cê vai apanhar Sabe por quê? Cê tá no Niu Pois antes do morcego ganhar Ele precisa muito do passarinho Precisar do passarinho Só que eu me lembro em tempos que eu não podia voar Porque eu era preso na gaiola E normalmente eu sabia que minhas asas Eles podiam cortar Só que eu percebi que eles não cortaram não Porque eu percebi que eu nunca desci do salto Eu não sou passarinho Eu sou uma andorinha Eu nunca do perma que eu sempre esteja voando alto Então é isso Vem, senhor, veja Vamos maratar Que é comecinha do meu lado, né, pai? Milhão, silêncio em 3, 2, 1 Silêncio em 3, 2, 1 Que começou foi o trio do Killer Bean, certo? É Kinder, né? Filho, irmão, eu sou doidinho, desculpa O tio Ezinho mais um trio do Killer Bean Faça barulho Vamos lá então E façam muitos barulhos Pro trio do Lino É isso, eles levam o primeiro Lino, Leogui e Jezbi 1 a 0 Mas nada está perdido Por que é tudo que vai? Lino, tá de lado? Por que é tudo que vai? Força! Família, vamos animar na moral, mano Geral aí como plot Geral a direcção da casa As duas mãos, as duas mãos Só que amo hip hop Só que amo rap Vamos que vamos DJ, prepara o melhor É tudo no seu nome Amar a MC's Mano, lembrando A primeira é 4, tá a MC's E vem, não vai levantar a mão Vem! Vai levantar a mão! Eu disse, vai levantar a mão! Vem! Vai levantar a mão! Eu disse, vai levantar a mão! Vem! Vai levantar a mão! Aê! Tipo assim, tente, grito da liderança Yeah, yeah! Aê! Levanta a mão, vem! Vem! Criado pela cena, pode desapontá-la Não vou me render pra essas irmãs que cheio Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Prisão, governamento da nova aliança Quem tá liderando esse primeiro lugar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Se eu viu esse grito arrombado é por isso que hoje eu quero ver vocês canela Vem! Como é liderança? Porque eu to dominando é o topo da tabela Vem! Esse MC aqui não pode Sabe por que cê tomou o ungüi Conce Como se eu fosse um lobisomem Vem o meu tiro de verdade Som filha na noite Pra cortar brancoço deles Se falou que era um menact prodídio Ou que você era um muleque prodídio Mas só é isso quando tem algum vídeo Eu sou prodígio quando eu sou filho Quando sou namorado o MC Pra você não é prodígio de nada Nem me copiar no cê pode pem. Vem! Vem! Como que você é um prodígio Sendo que na base vou se operar Sendo que o prodígio sempre vence Pois dá esse destaque melhor Então onde você vai voltar? Você falando da noite Só que eu só gosto de uma morte Eu só me destaque com a mão nessa força Então você vai voltar Porque na batalha você não toca Eu percebi que é pipoca Na minha frente é um boroca Você falando Lil V É por isso ver a lua Pois espartanos estão nessa rua E ela nunca foi sua Falando sobre prodígio Os donos jovem te dão agora eu vou matar Já que esses caras não batem de frente Meu trio é um trio que é interestelar Você falando sobre o jovem prodígio Por isso mano você foi esnobe Sabe por que você é o jovem prodígio Só me ganha se caso Robin Se caso Robin Ou se caso você lutar E se você virar um mutano na vida Um dia você vai me ganhar Então começa a mudar Porque esse animal já não tá passando Passa de ano, passa de ano Eu vou tá no meu carro Vai tá se entregando Você tá vendo que eu tenho a punch do Prado Vendo que eu tenho a construção do guri Tá vendo como eu tenho o flow do Tonhão Tá vendo como eu tô desempenhando aqui Você tá vendo como é que eu tô fazendo verso Você tá vendo como é que hoje vou tá lock Você tá vendo que eu tenho as peças de todo MC Você trova de frente com o Cyborg É tipo logo o Cyborg Só que na minha frente você vai se fuder Sim eu sou menino prodígio E eu vou explicar direto pra você Sabe por que eu me sinto mutano? Porque você não foi avante Eu tenho a vontade de formiga, asa de águia E é o peso de elefante É o peso de elefante Só que se me ser insuficiente Como um elefante eu sou leão Por isso eu bato de frente Lembro que você tinha falado muito bem Só que isso não é o repente Mudar o filme parece um anime Equipe Rocket vão novamente Se empurgue Eu percebi só que o meu poder é óptico Você quer rimar com esse S-flowzinho robótico Então de você vai cair É por isso que eu é inteligente Falou Ravena, falou Ravina Sou Manny Craft que ela frita na mente É esse Canadá tem que se plina, plina, plina Então passa por cima, cima, cima Sabe por que o meu triativo não se envolve? Que por que você tá vendo aqui assim Máquina de fazer rima Pra ver o que você tá tomando? Puta que pariu Ó que coisa louca Hoje eu tô fazendo os pelas sai com cala boca Porque nós erra bem, né? É o lado dentro da força O lado negou da força A força sempre escolheu o lado errado Por isso que você erra bem Pelo mais do pau você sempre segue puxado Pelo mal do seu pai você segue puxado Venom Eu te faço quem que é a linda grande Porque você sabe na minha frente que venam É Ravina, é Ravina, é Minecraft Tudo bem meu mano que eu já faço improvisado Só que você tá perdendo o labirinto da sua mente É Minecraft, hoje você vai ser o foda, ser quadrado Só que na verdade mano você tá fudido Você tá perdido na minha frente sem delinquente Você disse que tá com a Ravina, você é picareta Você não tá vendo diamante na sua frente Eu tô vendo o seu arrombado Diamante que virou caco pra se render ao mercado Você vai se fuder Porque repetiu sua frase É que pediu O que te voem Para a próxima fase Só isso Fechou, fechou Fechou Quem começou foi o Lil V E queremos ouvir muito barulho Pra quem gostou das irmãs do trio do Lil V O trio do Killer B finalizou Parei certo agora Certinho Que tias irmãs do trio do Killer B faça barulho Fechou É isso minha família Jasmine, Lil V, Lil Lino Próxima fase Tchau, tchau.